E na tarde desta sexta-feira, a repórter Tatiana Freitas conversou com o prefeito de Mariana Duarte Júnior. Ele falou sobre o roubo das máquinas de remoção de lama, da tentativa de desvio de dinheiro das doações às vítimas e também sobre a chuva que prejudica as obras do DIC de contenção de rejeito. Confira! No início de dezembro, chegaram algumas pessoas, se identificaram, trouxeram o contrato social de uma empresa dizendo que gostariam de disponibilizar alguns equipamentos para ajudar em relação a essa tragédia. Esteve com o meu secretário de estradas, procuraram nossa procuradoria, fizeram um contrato e realmente essas máquinas surgiram aqui no município sem custo nenhum para o nosso município e começaram a trabalhar. A gente achava que era mais um, dentre tantos outros que tiveram essa preocupação com o município e quiseram nos ajudar. Na segunda-feira, à noite, meu secretário me ligou desesperado. Olha, roubaram as máquinas. Mas como assim roubaram as máquinas? Que história é essa, mano? Não roubaram, roubaram e estavam muito nervosos. Falei, vem aqui, vamos conversar. Perguntei o que tinha acontecido. Olha, o pessoal tirou a máquina para fazer manutenção e sumiram com a máquina. Falei, pô, mas se eles são donos das máquinas, como é que é sumir com as máquinas e tal? Aí, ele conseguiu fazer contato, porque uma das máquinas estava com a... Ele percebeu que tinha o logomarca da empresa que eles alugaram em BH, entraram em contato com essa empresa. Essa empresa também começou a desconfiar, porque foi desligado o GPS das máquinas e vieram para a Mariana. Começou a procurar algumas máquinas, encontrou algumas máquinas prontas para serem encarretadas e alguns caminhões já abastecidos para serem também levados. Conseguiram recuperar esses equipamentos e quatro equipamentos foram furtados, que trouxeram prejuízo para a empresa de mais de 4 milhões. Trouxeram prejuízo para hotéis em Ouro Preto. Aqui em Mariana, contrataram a mão de obra em Mariana. Posto de gasolina no Tati, deram prejuízo também no posto de Tati. Então, assim, conseguiram dar um grande golpe, muito bem orquestrado, muito bem estudado. Eles estiveram na região, estudaram tudo. E o que a gente tem que fazer agora é aguardar que a Polícia Civil, que está fazendo um excelente trabalho através do Dr. Rodrigo Bustamante, que ele consiga identificar as pessoas que trouxeram esse prejuízo para vários comerciantes locais. Eles já conseguiram identificar duas pessoas através daquela filmagem da pousada, né? Sim, tem filmagens, né? O Hotel Arcádia, onde eles ficaram hospedados. Tem várias filmagens, essas filmagens estão correndo em todo o país. A expectativa é que a gente consiga localizar essas pessoas que se aproveitaram dessa tragédia para dar prejuízo a terceiros. Além desses dois, desse pessoal que tentou roubar, que roubaram, né, essas máquinas, também tiveram pessoas que tentaram fraudar e pegar o dinheiro das doações, né? Eles conseguiram pegar? Como que está essa situação? Então, menina, é cada uma, né? Então, o que que acontece? Eles, é... Algum estelionatário conseguiu montar alguns cheques com o nome da Prefeitura Municipal, com assinatura dizendo que é do prefeito. Esse senhor fizeram uma coisa até bem montada e fizeram quatro cheques, quatro tentativas, sem sucesso, de retirar o dinheiro das doações. A gente acompanha diariamente, todos os dias a gente acompanha. Então, sempre quando o cheque entrava, a gente entrava em contato com o banco, o banco também acompanhando, conseguia bloquear que não fosse retirado esses dias das doações. Nós já estamos com mais de um milhão e cinquenta nas contas. Definimos agora que vamos já aproveitar e repassar o dinheiro para os chefes de famílias aí. Acho que está na hora, não dá para o dinheiro ficar na conta do município. Não é nossa obrigação cuidar desse dinheiro. A gente já fez o que era necessário e o povo já ajudou. Então, agora está na hora do dinheiro chegar na mão das pessoas que realmente merecem, que sofreram com essa tragédia. Mas, graças a Deus, nesse caso, foi uma tentativa de furtar um dinheiro público que não deu certo. Já tem alguma ideia de quem possa ser, quem esteja envolvido? Não, a gente não sabe. Alguns dados foram levantados. Foi na cidade do Rio que tentou ocorrer esse saque nessas contas. Mas a gente não tem ainda maiores informações. Está a cargo da Polícia Civil e nós estamos aguardando aí para ter futuras informações se conseguiu ou não localizar essas pessoas que tentaram aproveitar da tragédia. E uma última informação. O que nos passaram? Parece que essa chuva está prejudicando a estrutura dos diques de contenção de rejeito da barragem. Você tem alguma informação sobre isso? O que acontece é que o córrego de Santarém, ele passa dentro da Lagoa de Santarém. A Lagoa de Santarém, ele tem esse nome por causa do córrego. Então, o córrego passa ali. A Lagoa de Santarém é só de água, a lama está lá dentro. Então, o córrego vem com a chuva, tira um pouco mais daquela lama e aí volta todo aquele trabalho e dificulta os diques que estão sendo feitos abaixo, porque com chuva o terreno não se estabiliza. Então, está tendo muito problema para a construção desses diques. É a solução. A Samarco tem trabalhado firmemente para que isso aconteça. e que pare, então, de acontecer esse derramamento de lama, que a gente consiga estabilizar. Temos um outro problema, porque as margens estão muito sujas, então chove e novamente essa lama desce para dentro do rio. E isso tem que traga alguns transtornos. Mas o trabalho está sendo feito. Agora é tentar concluir e minimizar os impactos que existem. Sim. Obrigada. Obrigado.